O trem com as mulheres já deve ter saído de poacha e deve estar chegando em breve. Eu sei que fizeram uma longa viagem, mas a distância é curta até a fábrica, onde tem sopa quente e pão esperando vocês. Bem-vindos a Prennler. Sou formado pela Universidade de Louvre. Sou polidor de metais. É um grande prazer anunciar que iniciamos as operações da Deutsche Malwarefabrik, louças esmaltadas de fabricação superior. Especialmente idealizadas e desenhadas para uso militar. Quanto vale uma pessoa para você? Não, não, não. Quanto ela vale para você? A lista é um bem absoluto. A lista é vida. Nas margens, em volta, ficam a minha esboa. A lista é uma pessoa parareno. A lista é vida. Amém.